O povo de Deus, conforme eu disse no primeiro vídeo, eu vi o perigo né, comecei cortando daqui pra cá ó, aí quando chegou por cima ali, eu falei, epa se eu continuar aqui, vai arrear essa parte da porta toda, coloquei essa escora aí, vocês estão vendo? Amarrei né, aprendi muito a trabalhar assim com segurança, com Deus em primeiro lugar e com o papai, o papai pastor Pedro, Pedro Fernandes Freitas, ensinou a trabalhar bastante assim na obra civil e com segurança, o velho nunca caiu em banda ainda, Aqueles prévios 516, é uns 4 a 5 no atalco, então trabalhe com segurança, não espere acontecer o pior, não espera não, tá bom? Hoje é 20 de maio de 2019, então tá esse vídeo aí trabalhando com segurança, tá bom? Não espera cair primeiro, pra você tentar arrumar, que não arruma não, que pode, se eu continuasse aí, essa parte aí podia arrear todinha, e às vezes trazer um transtorno, machucar, quebrar uma perna, vou trazer até a morte, Então trabalhe com segurança, trabalhe com segurança, que isso dá muito bom, tá bom? Fica essa matéria pra todos vocês aí, trabalhando com segurança, a mão, corta o cabelo, mas também quando precisa de pegar esse batente aí, a gente pega aqui também Então fica essa matéria por aí, trabalhando com segurança, aprendi com o papai do céu e com o papai da terra também, pastor Pedro